Gente, tô indo ali agora, no shopping, né, pra levar a Giovana, minha neta, vai a mãe dela, o pai dela também, pra ela visitar o Papai Noel. A gente vai no shopping ali pra ver se tem o Papai Noel. Pertinho aqui de casa tem um shopping, vamos ver se ela vai conseguir ver o Papai Noel, né? Primeiro ano da Giovana com a gente aqui, né? Fora do ventre, né? E hoje nós vamos lá ver se a gente consegue visitar o Papai Noel. Se eu puder gravar lá, se der pra gravar, se não tiver muito cheio, se eu tiver condição de gravar alguma coisinha lá pra vocês, a reação da Giovana vendo o Papai Noel, eu gravo, tá bom? Então vamos esperar que dê certo pra mim gravar lá pra vocês. Infelizmente, não deu pra gravar nada lá no shopping, não é o shopping que eu conhecia, não, é um outro shopping, meu gênio preferiu ir em outro shopping, é um shopping maior, mas tava lotado de gente, a Giovana já ficou meio enjoadinha, né? Porque não tá acostumada a sair um bebezinho, né? E quando viu o Papai Noel, ficou triste, ficou chorona, então não deu pra filmar nada, gente. Então, fiquem com as fotos, né? Porque foi o máximo que eu consegui fazer pra vocês, e até o nosso próximo vídeo.